Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Indústria brasileira retoma o crescimento em julho Cartão BNDES ultrapassa pela primeira vez a cifra de um bilhão de reais para financiar investimentos de micro, pequenas e médias empresas E ainda, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda o fim da revista íntima na entrada dos presídios de todo o Brasil Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!